OI 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 no papo do maloca ela fica maluca já vem com a xereca piscando pro bondê é o que tinha que hoje que te pega te fange mas sete pa meia de longe pra piranha que dá 17 e na macon não mandou pra estar nada Sou tatuador no sacador é porradão Colocador na buceta, à currada Sou tatuador no sacador é porradão Colocador na buceta, à currada Seu to com banho ela pede Seu to com lança ela pede Quem elas são, quem elas são as piranhas da 17 Se eu tô com bala ela pede, se eu tô com lança ela pede Quem elas são, quem elas são as piranhas da 17 Quem elas são, quem elas são as piranhas da 17 Com a bunda tu sobe, tu desce filha da puta perigote Basta uma bunda no chão e estremece, perigote Quem elas são, quem elas são as piranhas da 17 No passinho do maloca ela fica maluca, já vem cá xereca piscando pro bondê É o que tinha que hoje, que te pega, te foge, mas sete pra meia de longe Pra piranha que dá 17, e na macu não manda pra estarada Só botar dono socadão, curradão, colocadão na buceta com rabo Só botar dono socadão, curradão, colocadão na buceta com rabo Só botar dono socadão, curradão, colocadão na buceta com rabo Se eu tô com bala ela pede, se eu tô com lança ela pede Quem elas são, quem elas são as piranhas da 17 Se eu tô com bala ela pede, se eu tô com lança ela pede Quem elas são, quem elas são as piranhas da 17 Quem elas são, quem elas são as piranhas da 17 Com a bunda tu sobe, tu desce, filha da puta pirigate Bate uma bunda no chão e estremece, pirigate Que relação, que relação, tá ligado né porra Que relação, que relação, piranha da 17